Atenção comunidade, não conhece, vai conhecer, é o Souza Original Vou fazer um pedido pra tu novinha, vou fazer um pedido pra tu novinha Esse é o DJ Du, caralho, DJ Du, caralho Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção Tá rimin, tá rimin, tá rimin, tá rimin Bota a pistola pro outro, aqui tá uma delícia Bota a pistola pro outro, aqui tá uma delícia Bota a pistola pro outro, aqui tá uma delícia Bota a pistola pro outro, aqui tá uma delícia Bota a pistola pro outro, aqui tá uma delícia Soca na treta, asga na treta, fogo no moleque fogo na busteira Soca na, soca na, soca na, soca na, soca na, soca na, soca na treta Não conhece, vai conhecer, é o Souza Original Esse é o DJ Du, caralho Bota a pistola pro outro, bota a pistola pro outro Tá rimi, tá rimi, tá rimi, tá rimi Bota a pistola pro outro, aqui tá rimi, tá rimi, tá rimi A CIDADE NO BRASIL